Estamos aqui no Eldorado, é onde vai ser feito o aceiro juntamente com o Goulart que agora vai orientar a população. Já que está chegando o inverno, vai chegar a seca e as queimadas vão chegar, eu queria que o Goulart orientasse a população para que a gente pudesse passar no tanto também nas páginas da Alternativa TV como no Jornal do Parcial. Eu queria que você orientasse um pouco mais a população em relação a essa época aí de seca. É fácil pessoal, não coloque lixo em terreno baldio, o pessoal que limpa os terrenos, não coloque fogo, procura tirar todo o material, não colocando porque é crime se colocar fogo, evita isso. Se alguém ver, principalmente alguém com algum fóssil na mão ou cigarro, estiver dentro do local e começar um princípio de incêndio, chama a guarda civil, chama a polícia militar. Então pessoal, é isso que eu peço para vocês, evite lixo, evite aí, tô com cigarro, quem vai pescar, para que a gente possa preservar a nossa natureza e nós estamos aí em prol da saúde de cada um, porque a fumaça não traz benefício, não traz problema para a criança e para o idoso também. E também as serras, né Goulart? Exatamente, as serras principalmente. O pessoal quando vai visitar as serras aí, evite sempre estar com fósforo, com cigarro, se tiver apague e não deixe aceso, porque assim pelo menos evita muita coisa. Aí, e tem uma ocorrência agora que foi chamada, parece que tem um gambazinho aonde? Lá no Bom Retiro, um gambazinho que acho que é dentro de uma casa, né, porque você vê, se pega fogo na mata ou pega no terreno, às vezes se tiver algum animal, ele vai para dentro da residência, né, eles estão procurando alimento em volta da cidade. Então, nós somos chamados e a gente devolve mais longe ainda para a natureza, que é lá no sítio do Samuel Maria. Tá aí então, Romulo Alfenas, para as páginas da Alternativa TV e do Jornal Imparcial.